Asatoma Asat Gamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Mrit Yorma Mritan Gamaya, Om Namastê! Estamos de volta pessoal, depois de muitas aventuras indianas, vocês assistindo todos os 20 vídeos que eu preparei para a partida da Índia. Agora estamos de volta com Jyotija Namastê número 61, o retorno. E para comemorar o retorno, nós vamos falar de um tema de transição. Esse ano a gente vai falar de novo, bastante de Nakshatra, mas essa semana eu fiquei pesquisando esse tema, porque me pareceu importante falar isso antes de começar um novo ciclo, porque a gente vai falar que Nakshatra Ushuini é da data tal, a data tal desse ano, e que Ares começa no dia tal de abril e não no dia não sei o que de março. Bom, a gente agora vai entender isso que o Jyotija chama de Ayanamsha, e que dentro da astronomia ocidental se chama precessão dos equinócios. Aí, o quadro está uma zona, mas vamos por partes que vai fazer sentido, ok? Primeiro essa parte daqui, tá? Meio que desconsidera o resto do quadro por enquanto. Essa primeira parte daqui está mostrando como é que é a inclinação da Terra em relação ao Sol. Então, aqui é o caminho que a Terra faz no plano do Sol. E esse plano do Sol, de onde a Terra olha, atrás ela vê uma constelação, que são as 12 constelações que a gente chama o caminho do Sol. Em um determinado solstício, a Terra está aqui, olhando para o Sol, ela vê Capricórnio. No outro solstício, ela olhando para cá, olha o Câncer, que tem a ver com o que é uma história de Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, que a gente vê no mapa norte. Aqui tem um equinócio e aqui tem outro equinócio, ok? Então, nesse período que a gente tem o solstício, o planeta está relativamente aos graus máximos de inclinação em termos da quantidade de Sol que um hemisfério recebe. Aqui, por exemplo, o hemisfério sul, aqui, por exemplo, o hemisfério norte, ok? Então, no geral, ainda que isso pudesse ser um pouco mais preciso em termos teóricos, aqui a gente não está considerando qual é o ponto da elipse, que é quando o Sol está mais perto, ou quando a Terra está mais perto, é mais longe do Sol. Mas isso daqui, como um diagrama geral, por enquanto, está válido de falar. Nesses pontos de equinócio, é justamente onde a gente vai ter aqui, olha, Ares e Libra. E, teoricamente, Ares marca um ponto de equinócio, ou seja, o início da primavera. Aqui, por exemplo, seria no solstício de Câncer, a gente tem no hemisfério norte, como é o nome disso? Verão e no hemisfério sul, inverno. Aqui, nessa parte, nesse equinócio daqui, que é o equinócio de primavera, né? Vai de primavera e verão. A gente tem a constelação de Ares, que é, normalmente, quando as pessoas no hemisfério norte estão entrando na primavera e tem associação da energia de Ares com a energia da primavera. Porém, além da Terra fazer esse movimento ao redor do Sol, que é a translação, no sentido anti-horário, se você olhar por cima, digamos assim, na galáxia, no nosso sistema solar, ele também faz o movimento ao redor de si, que é a rotação, que leva 24 dias, mais ou menos, esse daqui leva 365 dias, mais ou menos. E a gente tem um outro ciclo, que é o ciclo da Terra, como um peão ao redor do eixo dele. Que isso vai fazer com que, ao longo do tempo, as constelações mudem e as estrelas polares mudem. Mas vamos com calma. Voltando para cá. Durante 72 anos, cada grauzinho dessa inclinação muda a um grau. Isso vai fazer com que, ao longo do tempo, mais ou menos, estimadamente, de 26 mil anos, se você multiplicar 72 vezes 360, você vai ter 25.920. Supondo que esse período de 72 anos, que é o que se observa astronomicamente hoje, se mantém constante, o que é uma suposição, não é uma certeza absoluta. Tem gente que diz que, por exemplo, esse ciclo como um todo, em vez de durar 25.920 anos, que é um cálculo astronômico, duraria 24 mil anos, porque esses 72 anos aqui, ele muda. Por que que isso muda? Porque a Terra, ela é não esférica. Ela tem um certo achatamento nos polos. Isso faz com que as forças de gravidade do Sol e da Lua que atuem façam com que o peão da Terra, ao longo do tempo, vá girando o eixo dele como um peão, que, quando está girando, ele mantém um certo ponto focal, mas que ele, na borda, gira. Certo? Então, vamos continuar. Saindo desse gráfico daqui, vamos ampliar um pouco isso na dimensão da Terra. É claro que isso está mudando em suas forças de noção. Aqui está a Terra fazendo esse caminho ao redor do Sol. Aqui a gente já não está mais considerando tanta elipse, ficou mais próximo de um círculo mesmo. E tem essa inclinação de 23 graus e meio, entre o que é o polo norte, em termos da eclipse solar, se você desenhar um norte aqui para cima, você vai cair na constelação de Draco. E o que você vai desenhar do norte a partir desse plano da Terra? Só para vocês entenderem melhor, o Equador na Terra está assim, está torto. E aqui, se você expandir esse círculo, você forma um outro plano de observação, que é o plano onde, mais ou menos, a gente, quando olha para cima na Terra, o que a gente chama de polo norte, e o que a gente chama de estrela fixa polares, é a partir desse plano da Terra aqui. E não exatamente do plano que a Terra anda ao redor do Sol. Bom, então isso significa que, ao longo do tempo, a estrela polar muda. Por exemplo, desde, mais ou menos, dois mil anos atrás, essas constelações da Ursa Maior, de alguma forma, e principalmente da Ursa Menor, têm servido como referência. Aqui, do zero até o 2000. A forma como a gente olha, vai vindo aqui, sempre parando na estrela, em alguma estrela, dessa constelação da Ursa Menor. Depois, em 4000, vai estar aqui nessa outra constelação, o Seufus aqui, no 6000 vai estar meio que no final dela, etc. E, 9000 a.C. ela estava numa outra constelação chamada Hércules. A gente não tem tanta familiaridade com essas constelações, porque elas são menos famosas, porque elas não se relacionam a esse cinto zodiacal, que tem um determinado grau de comprimento. Aqui a gente não vai entrar nesses aspectos mais do quanto isso significa, mas são alguns graus para cima, alguns graus para baixo, que fazem com que a gente tenha essa relação. Está vendo esse cinto aqui fora? Eu desenhei ele aqui de uma maneira um pouco mais esquemática, sem o Sol. Só para a gente entender que essas constelações que a gente chama assim, ah, agora o meu Sol está, eu nasci com o Sol em Áries. O que isso significa em termos siderais? Significa que quando você nasceu, aqui está a Áries, aqui está a Terra, aqui está o Sol. Olhando da Terra, você vê o Sol com um plano de fundo em Áries. Ok? Isso significa determinado planeta ou determinado astro está na determinada constelação. A gente olha não só a Terra aqui, mas todos os outros astros que a gente usa, Marte, Vênus, etc. Só tem um ou outro que essa órbita é muito inclinada em relação a esse disco horizontal, que é um disco onde mais ou menos Sol, Mercúrio, Vênus, Saturno, Marte, Júpiter, estão transitando em órbitas que são mais ou menos dentro desse esquema de cinto que está aqui ao redor. Ok? Bom, então assim, mais ou menos cada 72 anos, pelo menos dentro de um período assim, instável, a gente pode considerar que nos últimos dois mil anos isso é um período estável, tende a Terra a perder um grau em relação ao que ela acontecia 72 anos atrás. O que isso significa em termos práticos? Hoje em dia, por exemplo, o Sol entra em Áries lá pelo dia 14 de março e não pelo dia 14 de abril e não pelo dia 23 de março. se você contar da 14 de março mais uns 7 dias tem mais ou menos uns 21, 22, 23 dias agora já está mais para o 15 que é esse ponto que seria desculpa 21 de março até o dia 14 de abril. Então, no 21 nós temos 10 dias mais do 14 que está agora nós temos exatamente 24 dias que é mais ou menos o que a gente tem nessa precessão. são 24 graus e 5 minutos 5 minutos de 60 é conta em arco não é em conta de 0 a 100 o que significa que mais ou menos esses 5 minutos dão 12 anos dentro desse ciclo se você está perdido na conta relaxa está tudo bem se a gente tirar 12 anos do que a gente está que é 2005 e tirar 24 graus vezes 72 a gente vai parar mais ou menos em 277 depois de Cristo que é mais ou menos a época que nasce vive Constantino e que determina que o cristianismo seja a religião oficial do ocidente entre aspas não era do ocidente que determinou era do império romano mas 0 onde Cristo nasceu é o final da era de Ares e depois disso passaram-se mais ou menos 270 anos onde teve o início da era de peixes daqui a mais 6 graus mais ou menos menos 12 anos o que vai dar aqui na conta 2017 mais 72 vezes 6 que são os 6 graus que faltam menos 12 anos que são os 5 minutos que já passou a gente dá 2437 depois de Cristo que é teoricamente quando a gente entra na era finalmente de Aquarius então a famosa era de Aquário que é uma coisa que muito da nova era proclama é essa mudança aonde qual é a constelação que o a visão está marcando em relação a precessão dos equinossos então por exemplo desde 21 de março que era quando a gente começou a ter a contagem do sol entrando em Ares mais ou menos a contagem dos grigos até hoje a gente tem se passar esses 30 graus de peixes que a gente está se referindo aqui a gente vai ter o início da primavera no interior norte outono teoricamente isso estaria em 31 de abril a questão por que que isso não é corrigido no nosso calendário porque no nosso calendário essa conta que acontece ela é digamos assim acertada pelo ano bissexto que a cada 4 anos a gente põe o 29 de abril e por uma outra conta que a cada 100 anos a gente não põe um bissexto e isso faz com que uma conta que é tudo quebradinho se acerte a cada 4 anos mas também se acerte a cada 100 anos se vocês quiserem pesquisar um pouco mais isso vocês pesquisam sobre a correção do calendário juliano para o calendário gregoriano foi quando num determinado período da história a gente teve 10 dias que o Papa Gregório falou hoje não é mais 3 de setembro hoje passa para 12 ou 13 de setembro isso foi lá por volta de 1500 e tanto então o ponto é o seguinte por que que ocorre essa precessão de equinócio porque a terra é um peão e ela está girando e esse peão ele faz com que esse eixo aqui em cima ao longo do tempo que é esse eixo aqui e desenhando aqui a Polaris está aqui em 2017 depois esse eixo é difícil de mostrar aqui fora do 3D mas a terra está assim para dentro ele vai girar para fora ele vai parar aqui no 4000 ele vai continuar girando ele vai seguir esse círculo daqui de cima isso vai fazer com que esse movimento de compressão da gravidade do sol e da lua que influencia o movimento da terra faça com que esse peão da terra vai mexendo o seu eixo e essa mexida do eixo dele vai implicando que ela vai perdendo um grau a cada mais ou menos 72 anos em relação ao que que são esses dois pontos de referência a estrela polar na em cima onde essa constelação de Draco é aqui o centro dessa circunferência e o que que fica como sendo o ponto de entrada do que é o como é que o nome disso o equinócio de primavera por isso que é precessão do equinócio e por que que a gente não de novo tem essa correção na prática porque o calendário ele é feito de uma forma manter o 21 de março no 21 de março só que na prática esse equinócio ele anda e a gente muda o nosso calendário pra deixar o 21 de março no 21 de março então assim a gente explica um termo que é muito comum no de outros que é o Ayamancha e aí tem vários tipos de correção de Ayamancha no geral atualmente se você usar algum software vai dar 24 graus ou algo próximo disso e existe uma divergência muito grande entre se esses 72 anos eles são fixos ou não de acordo com a cultura védica não é fixo mas de acordo com a astronomia moderna é fixo porque isso é uma uma assunção teórica não é uma coisa que os astrónomos estão verificando há 5 mil anos e com essa correção de equinócio é que a gente tem a questão do por que que o teu sol no calendário grego está em um canto e por que que o sol no diote está em outro canto atualmente se você nasceu em 1980 70 qualquer coisa assim isso vai ter mais ou menos é esse tempo de 22 23 graus e esses 22 23 graus agora estão 24 e está aumentando daqui a mais ou menos 60 anos vai ser 25 graus o que significa que há uma diferença entre onde é que está o teu sol natal no calendário grego e digamos assim na astrologia grega e onde é que está um de outros por conta dessa precessão de equinócio se você não entendeu esse tema fica tranquilo isso vai levar um certo tema um tempo a você conseguir absorver essa informação toda por completo mas vale assistir esse vídeo de novo depois de uma semana depois de um tempo para você reescutar isso e entender porque que existe essa diferença entre aonde está o teu sol no mapa da astrologia grega e porque que tem essas 23, 22, 24 graus de correção para trás de acordo com o de outros que é em relação a constelação sideral e não exatamente ao tempo humano que a gente determina no nosso calendário tá bom? próximo vídeo a gente volta para as naxafas e espero que vocês tenham sobrevivido namastê prepare-se para o incrível mundo do de outros envia e-mail e vamos nessa namastê tchau